A Saga do Detetive Neal em Busca de Roberto Há muito tempo, no coração do centro de Niterói, vivia um detetive singular chamado Neal. Ele era conhecido por sua dedicação e perfeccionismo em resolver os casos mais complexos da cidade. Seu escritório modesto, mas acolhedor, ficava em um antigo prédio de tijolos à vista, no qual uma placa de bronze brilhava com orgulho, exibindo o nome Detetive Neal. Um dia, Neal recebeu um caso que iria testar seus talentos como nunca antes. Um homem chamado Roberto, conhecido por sua gentileza e simpatia, havia desaparecido há exatamente seis meses. As autoridades não conseguiram encontrar nenhuma pista que levasse ao seu paradeiro e os boatos na cidade estavam começando a se espalhar. Neal analisou os poucos detalhes que tinha em mãos. Ele revisitou os depoimentos de familiares e amigos, estudou os registros telefônicos de Roberto e rastreou suas transações financeiras. Tudo parecia normal e não havia sinais de qualquer problema iminente. O detetive sabia que teria que ir além do óbvio para desvendar esse mistério. Intrigado e movido por um desejo insaciável de encontrar respostas, Neal começou a se aprofundar na vida pessoal de Roberto. Ele vasculhou suas redes sociais, leu suas cartas e visitou lugares que Roberto frequentava regularmente. Ao longo do processo, Neal desenvolveu um senso de conexão com um homem desaparecido, como se Roberto estivesse sempre presente, guiando-o em direção à verdade. Mesmo com todas as informações coletadas, Neal não conseguia encontrar um padrão claro. Frustrado, mas não derrotado, ele decidiu mudar de tática. Em vez de se concentrar no passado, ele passou a pensar como Roberto. Entrou na mente do desaparecido, imaginando o que poderia ter acontecido para que ele sumisse sem deixar rastros. Neal revisitou os lugares onde Roberto gostava de passar o tempo, se envolveu nas atividades que ele costumava fazer e conversou com as pessoas que tinham proximidade com ele. Durante essa imersão na vida de Roberto, Neal encontrou pequenos detalhes que escapavam da atenção de todos os outros. Peças soltas começaram a se encaixar. Através de um encontro casual, Neal conheceu uma senhora idosa que morava perto de um dos locais frequentados por Roberto. Ela revelou que, há cerca de seis meses, havia testemunhado um acontecimento estranho naquela região, envolvendo um homem com características semelhantes às de Roberto. Ele parecia preocupado e seguiu por um caminho pouco usual. Neal seguiu a pista e encontrou um beco escondido, o qual não tinha prestado atenção em sua busca anterior. Lá, descobriu vestígios de uma briga e pertences que provavelmente pertenciam a Roberto. Percebeu que aquele beco esquecido era a chave para desvendar o mistério. Seguindo as evidências, o detetive Neal reuniu informações suficientes para montar o quebra-cabeça. Ele desvendou uma trama surpreendente envolvendo traição, engano e uma identidade falsa. Roberto, sem saber, havia se envolvido com pessoas perigosas e estava sendo mantido em cativeiro. Neal usou sua astúcia para armar uma operação cuidadosa, juntamente com as autoridades competentes. Através de uma incursão bem-sucedida, libertou Roberto e colocou os criminosos responsáveis atrás das grades. A notícia se espalhou rapidamente e a cidade de Niterói se encheu de gratidão e admiração pelo detetive perfeccionista Neal. Ele não apenas encontrou Roberto, mas também trouxe justiça para aqueles que tentaram privar um homem de sua liberdade. Desde então, o detetive Neal continuou a resolver casos desafiadores, mas o caso de Roberto sempre ocupou um lugar especial em seu coração. A experiência o ensinou que, por mais complexo que um mistério pareça ser, a chave para a resolução muitas vezes está nas minúcias e na compreensão genuína das pessoas envolvidas. E assim, Neal permaneceu dedicado ao seu ofício, pronto para enfrentar qualquer enigma que cruzasse seu caminho. Chegamos ao final de mais uma história. Obrigado pela sua presença. Não esqueça de curtir e de ativar sininho para receber aviso de mais postagens.